Calma, 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 calma. Vamos fazer só a entrada assim, a gente entra violão e voz, aí faz, aí entra o pagodão. Pode ser? Ajuda, ajuda. Não vamos tocar a música assim, né? Pô, tirar a gente, a gente compra a televisação. Ou melhor, como eu diria a Kalil, uma mini compra a televisação. A gente compra a televisação. Foi a mais linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar do amor do príncipe Luiz Rodolfo, pela princesa no marral, do amor do príncipe Montalvão, pela princesa no marral. Foi festa que pode estar lá. Ó o quadro, ó o quadro. Se você me leva, nem Deus orará Põe a vaca no chão